E aí gente, canal Fácil na Gamer aqui agora no Dirt 4, né? Vamos aqui pra avançar mais a carreira aqui do jogo. Bom, eu tinha deixado aqui, né, a ideia de eu comprar ou o Peugeot 306 Max ou o Ibiza, né? Eu acho até que tá mais barato, incrível que pareça, da vez que eu tinha aberto o jogo antes. Eu vou comprar o Ibiza porque ninguém comentou nada, beleza? Então eu vou comprar ele aqui pra poder ser um jogo diferenciado porque eu já zerei com esse carro aqui, tá? Eu já zerei, assim, não zerei o jogo, mas a campanha anterior eu joguei com ele. E só mostrando aqui que eu acho que eu tinha entrado aqui no vídeo anterior, não tinha aparecido os outros carros, tá? Acho que tava com algum bug, alguma coisa, aí não tava aparecendo, mas já tá aqui, tá? Mas eu não vou comprar agora porque tá bem puxado o preço, então eu acho que não vale a pena no momento, tá? Então eu vou comprar aqui e a gente vai iniciar a nossa equipe no jogo, né? Então eu vou comprar aqui. Bom, ele explicou aí alguma coisa, sei lá, não precisa ter muita atenção não. Eu não sei se ele vai botar a gente pra testar o carro, tá? Não, ele vai botar pra gente fazer a equipe, pelo visto. Bom, gente, eu vou fazer a equipe aqui direitinho. Um bom nome pra você é verdadeiro. Nossa. Tá, eu vou fazer a equipe aqui direitinho e aí a gente termina aqui e eu mostro pra vocês o que eu vou fazer, tá? Aí eu mostro tudo prontinho aqui. Bom, gente, eu dei uma avançada aqui. O time vai ser Guardrailer Team, né? Porque é a equipe que eu fiz lá com o pessoal do Gran Turismo, né? Então acredito que fica legal usar aqui também Aqui tem os adesivos que você pode trocar, eu usava esse aqui antes Só que eu não quero usar de novo, acho até ele mais legalzinho por rali Mas não vou usar ele de novo, as predefinições são bem fraquinhas Eu acho que essas aqui são as mais legais, pelo menos Essa aqui eu achei legalzinha também, achei que ficou razoável Deixa eu ver aqui, aí tem aqui as cores que eu já troquei, beleza? Também, você pode escolher o material da cor Aqui tem os detalhes também das equipes, dos nomes, tipo número, vou jogar 43 E aqui tem os propagandos, tipo assim, patrocínios, como se diz Aqui a pessoa, pega aqui, deixa eu ver Bom, explicando, eles vão te dar, eles te dão dinheiro, tá? Por causa da coisa que você faz, ó Por exemplo, ali, olha, duração, três campeonatos Não tem muito dizendo o que eles querem que faça, né? Como outras equipes que você pode trocar, os sponsors vão te dar target a cada evento Achive o target para melhorar a sua relação com esse sponsor E ganhar ainda mais dinheiro ou recompensas especiales Eu só posso usar um, bom É... então é isso Vamos ver se a gente encontrou um rally aí pra gente correr e testar esse carro aqui, tá? Então, é... quando eu saí dali, né? Até passo o load Apareceu a questão de eu poder mexer no chef de gênero Bom, eu acho que eu tô no luxo de ficar comprando alguém, não Bom, vamos pegar esse... já que eu tô sem mesmo, então qualquer coisa é boa Vamos pegar esse ingenuo aqui que ele é... eu acho que é ingenuo Tá de graça A gente tem um monte de habilidade para melhorar a sua equipe E fazer um pequeno corte de sua ganha de cada evento As pagas Algumas staff também têm time limitado de contrato Depois, você vai poder comprar facilities para expandir e upgrade a sua equipe Para você contratar mais engenheiros e operar mais competitivamente Mas agora, nós estamos terminando Bom trabalho! A equipe está pronta para mostrar o mundo Engenheiros são vitales para reparar a sua equipe durante um evento Eles podem trabalhar Tá esse aqui logo Esses são seus campeonatos Não tem nada também não tá Acho que ele tem pedido tipo a 4% que ele quer ganhar e tal 3% ali beleza Tem como dar o copiloto, tá? Vou deixar essa moça aí anda Tem como mudar os boot do Ledge Rush e do Harry Cross Mas vou deixar isso mais pra frente, tá? Se a gente for correr Isso aqui na série né Vai depender como vai terminar aqui direitinho Tá Então Vamos lá Agora sim vamos ver se a gente consegue achar o Rally lá pra correr Bom Eu vi aqui Temos 3 né Temos 3 pra poder correr com esse carro É claro que a gente pode pegar outro carro de categoria Vai depender do dinheiro que a gente junte Vamos ver o máximo que eu posso fazer nesse vídeo aqui, tá? Eu vou tentar deixar mais cortes pra só mostrar a corrida do stage, tá gente? Pra poder não ficar menor talvez no vídeo e ficar mais atrativo com o Rally, tá? Então vamos lá É... 4 stages em Tarragona Não acho falta aí, tá? Vamos ver aqui, tudo dejeitinho Vou deixar tudo como tava antes, beleza? O carro vai ser esse daí que a gente montou Fazer pra onde eu montei Aí pra gente correr aí, tá? Vamos lá então Bom gente, asfalto parece mas não é fácil não, tá? Eu queria mostrar uma coisa aqui antes de começar É aqui ó Nesse jogo tem como você botar upgrades no carro, tá? Melhorar o carro pra deixar ele bom, entendeu? Então qualquer coisa Posso tentar fazer isso mais a frente aí, tá? Mas no momento... Calma aí, deixa eu só ver É... Eu não posso mexer ainda porque tem nível, né? Você pode clicar o... Tem que upar as coisas e tal na tua equipe, tá? Então vamos lá, vamos correr esse stage aqui E... Vamos lá Eu... Só avisando que eu evito falar, tá? No meio das coisas do stage, tá? Ah, ficou legalzinho Vamos lá 5... 4... 3... 2... 1... 3... 3... 10... 4... 5... 6... 12... 5... 3... 6... Sixty... 6... 4... 7... 10... 3... 5... E? 5... 6... E? 6... 4... Left 4 through dip, keep right over crest, left 3, 60, right 5, into left 3, and bump, right 4, and left 6, right 2, into open, hairpin left, long, 60, right 6, 80, left 6, over crest, and right 4, left 3, over crest, into right 4, through dip, into left 3, long, opens, into right 6, left 4, through dip, keep right over crest, left 3, 80, right 4, and open, hairpin left, and right 1, long, into left 6, left 6, over crest, and right 4, right 5, into left 3, and bump, right 4, and left 6, left 6, 40, right 3, through dip, left 6, over crest, right 1, through dip, and left 4, 60, to finish. Alright, get her to the control. Ah, esse carro aqui não é legal. Eu acho que... tem muito tempo que eu não jogo também, tá, mas... Eu acho que ele é menos... Ele é menos rápido que o Peugeot, tá? Pelo menos ele emparentou, mas ainda não é ruim não. Vamos lá pro próximo stage aí, gente. É, avisou que eu tô jogando com menos assistência possível, tá, gente? Que eu posso. 5, 4, 3, 2, 1, go! Eu joguei na outra vez com bastante assistência, não sabemos jogar na minha primeira carreira. E eu noto que é mais fácil jogar sem assistência, né? 6, right 6, right 1, crest, left 2, and left 1. And right 3, and line, right 5, 80. Right 5. Left 5. Left 5. Right 5. Right 1. And left 3 long, opens, tightens. Nossa. And right 3. Right 1. And left 3 long, opens, tightens. And open, hairpin left. And right 3. And right 3. Left 4, through dip. Keep right over crest, left 3, 60. Right 6. Left 6. And hairpin right. And left 3, 80. Right 4 long. And right 1. And right 3. And left 3, over crest. And right 6. And left 4, over crest, 80. Right 1. And right 4, over crest, 80. And right 2. A atração dianteira virar é um saco difícil. Sola de 6 feminismos. Atração dianteira virar. Atração de 4... Atração de 6 feminismos. Atração de 6 feminismos. Não, não, não. Atração de 10. No Brasil, 13. Fora, 4. Atração de 100. Atração de 3, 13. Atração de 3, 13. A gente poderia dizer que o registro ali é um par talkie de 3, 13. Ele é meio... Atração de 3, 16. Sei lá, não sei qual palavra eu digo mas qualquer falha, tipo essas duas minhas aqui, que custam aqui, né. Provavelmente eu vou gastar um dinheirinho para consertar o carro sem querer. O que eu quero fazer aqui? Mas esse carro em tração dianteira ele não faz curva. Olha isso. Quase feriar, eu não consigo não. Tenho dificuldade com isso. Na terra pelo menos dá para fazer um esforço mais forte. Figueira mesmo. Beispiel leave agora. E a direita 3 E a direita 5 A direita 5 60 A direita 4 E a direita 1, through dip Over finish Acabar, nossa Fiquei na frente, mas Foi porque eu tinha ido até bem no inicio Mas daqueles 2 Batidas meia já era pra ter acabado com o meu rally Ei, isso foi muito bem Great stage, boa trabalho Terceiro stage 4 3 2 1 Go Left 5 Right 5 Left 3 And right 3 long Opens, tight And left 1 Right 2 Into Open, hairpin left, long 60 Right 6 80 Left 6 40 Right 3 Through dip Left 6 Overcrest Right 1 Through dip And left 4 Left 6 Overcrest And right 4 60 Left 4 Through dip Keep right Overcrest Left 3 60 Left 3 Left 3 Overcrest Into right 4 Through dip Into left 3 Long Opens Into right 6 Right 6 Left 6 Left 6 And hairpin right And left 3 Right 5 Into left 3 And bump Right 4 And left 6 Left 6 Left 6 Left 6 Right 3 Through dip Left 6 Overcrest Right 1 Through dip And left 4 Left 6 Overcrest And right 4 60 Left 5 Line And left 3 And right 1 And right 2 Into left 1 Right 4 Right 4 Right 4 And left 2 Through dip Into left 1 80 Right 4 Overcrest Right 2 Into open hairpin left Long 60 Right 6 100 Left 4 Through dip Keep right Keep right Overcrest Left 3 60 Right 6 Overbump 80 Left 5 Overbump 60 Right 6 80 Right 4 Long And open hairpin left Into left 4 Overcrest And hairpin right And left 3 Overcrest And left 3 Into right 6 130 Left 4 Right 6 Overcrest 60 Right 6 Into left 1 Long Open hairpin right I was almost I was almost I was almost I was almost And left 4 80 Right 3 Left 6 And right 4 Through dip 60 Left 3 Overcrest Into right 4 Through dip Into left 3 Long Open Right 6 Left 5 And right 3 Into left 5 Into left 5 And right 1 Through dip And left 3 Right 2 Into left 2 Into left 2 Into left 2 Into turn square left And left 6 And left 4 100 Into right 3 Overcrest And left 3 And left 3 And left 3 Left 5 Left 5 Left 5 And left 3 And right 1 And right 2 And right 2 Into left 1 Right 4 Don't cut To stop Overfinish To stop Alright, get her to the control Rapaz, a única falha que eu fui mesmo foi ter saído lá da pista e tentando voltar Bom, agora eu acho que a gente só falta mais um stage né, então vamos lá pra ele e a gente termina esse campeonato aqui se eu não me engano, pelo que eu vi eu acho que era só isso mesmo, vamos lá então Chief Engineer says just ignore this body damage, running fine Hold on 5 4 3 2 1 Go Left 3 60 Left 3 And right 3 long opens and tightens Parts in each And left 1 8 Left 5 Right 5 Left 5 Left 6 40 Right 3 Through dip Left 6 over crest Right 1 Through dip And left 4 Left 6 over crest And right 4 60 Right 6 Right 6 over bump 80 Left 5 over bump 60 Right 6 Left 6 Left 6 over crest And right 4 60 Into right 3 over crest And hairpin left No And hairpin left And right 4 Oh And right 4 In 2 Open hairpin right And left 4 long 80 Right 4 And left 1 Through dip And left 1 Right 6 over crest And left 3 Through dip 40 Pressed Right 6, left 5, line, and left 3, right 1, and right 2 Into left 1, 60, right 4 And open hairpin left And right 1 long Into left 6, 60, right 6, into left 1, large Open hairpin right And left 4, 60 Right 2, don't cut Into open hairpin left, long, 60 Right 6, 100 Left 4, through dip Keep right over crest, left 3, 60 Left 6 Into right 4, long, tightens Into caution, left 4 Immediately right 3, over crest, deceptive Right 4 Engine is sounding a bit rough Way down on power And left 5, long, tightens 3 Into right 4, left 3, and right 3, long Opens and tightens And left 1, don't cut, 150 I believe it's OK ends, yes, I agree I think it's my hand Bad edge Leuk down the right rear Right 6, over crest Right 6, over crest I believe it's wrong I believe in the right 4, through dip Into left 3, long , open Into left 6, 60 I believe it's okay I believe it's your hand I believe it's over I think 32 to finish OK, take it to the control Vamos ver se a gente consegue alguma coisa, eu acho que eu fico em primeiro, mas não sei se pela idade não vai ser, mas pelo menos a corrida toda o meu tempo foi bom, deve garantir alguma coisa, deve garantir alguma coisa né, foi em primeiro. O carro está consertadíssimo para comemorar, os caras fizeram ali e colaram com cola, os para-choque, tudo colaram com cola. Ó, tá vendo, a gente conseguiu agradar o, ó, eu não sei se alguém puder me formar, mas foi a coisa que a gente ganhou aí o evento, fez o que eles pediram aí, conseguimos ganhar um dinheirinho extra. Tem tudo isso, tá, é, você ganha o prêmio, beleza, aí é o objetivo, mas aí você tem que pagar as pessoas que trabalham pra você e tudo mais. Nível 7, quando é fute? Um pouquinho pro nível 8 né. Bom gente, eu corri aqui né, o Euro Sealed Rally, né, eu acho que a gente conseguiu ganhar né, o próximo seria o anos 90 International Rally, né, não tô falando rally, mas é rally, mas acho que se fala rally, né, enfim. Tem esse campeonato, tem esse campeonato e tem o USA Trophy, né, eu vou fazer o USA Trophy a parte, tá, não, porque é em Michigan, então não precisa nem vir aqui pro vídeo, provavelmente o próximo seja um desses dois, tá, o Contemporary Open e o ano nos 90 International Rally, tá. É muito, é muito stage, tá, se vocês acharem que a quantidade de tempo tá boa, vocês me informem, tá, antes disso também eu tô com 130 mil, eu já tô com dinheiro bom, então qualquer coisa eu já vou deixar aqui, porque talvez eu tenha um pouco mais dinheiro, porque eu vou fazer o USA Trophy a parte, tá, mas já vou deixar aqui pra vocês os carros que eu gostaria do grupo A, tá, é, São esses três aqui, tipo, né, não sei porque o Cross Wolf, o Escort Cross Wolf, que eu, pelo que eu vi, das qualidades das peças, é o mais, é o mais fraco, mas já o que tá mais caro, provavelmente foi o menos rodado, tá, é, foi o menos rodado, né, é, realmente foi. Então eu vou deixar aqui pra vocês qual carro, qual carro, eu espero que vocês não falem o Escort Cross Wolf, tá, se o Escort Cross Wolf empatar com esse preço aí, eu não compro ele não. Qual é a coisa, tem o Lancer 6, né, Revolution 6, eu tava até pensando em comprar ele, qual é a coisa, mas temos ele, temos o, o Subaru Empresa de 95, e temos o Lancer Delta, tá, vou deixar esses três aí, e temos o Escort Cross Wolf, né, qual é a coisa. Se vocês já acharem que eu posso comprar, vocês prefiram que eu compre outra categoria, eu acho que posso, se eu não me engano, eu poderia comprar um da R4 também, mas da R4 só, pelo que eu invisto, só encontro o Lancer, e tá até bem barato. Se bobear, eu acabo até comprando o Lancer aí, pra gente, né, fazer uma coisa diferente, certo, e, é isso, tem outras categorias aqui, tá, gente, sempre lembrando qual é a coisa, mas não dá pra comprar. As categorias, pelo visto, dos carros mais antigos são as mais caras, tá, comparado ao nível, né, pelo menos esse aqui tem que ser esse preço, meu, dá, é 5. Mas, qual é a coisa, ficou entre esses carros do grupo A mesmo, tá, qual é a coisa, então eu vou finalizando o vídeo aqui, qual é a coisa, provavelmente um carro que vocês vejam no próximo vídeo, seja o Lancer, tá. Então, valeu aí a todos, obrigado aí por verem o vídeo aí, muito obrigado, qual é a coisa, sempre me deem um feedback, se vocês estão gostando da série, tá, gente, eu gosto de saber como eu tô indo aqui direitinho, ver se vocês estão gostando, então, valeu, abraço a todos, até o próximo vídeo aí da série do Dirt 4, tá, valeu aí pra todo mundo, até a próxima.